Já estamos no ar? Galera, já estamos no ar então. Já estamos no ar. Já estamos com mais um episódio do Medium Night, o podcast que trata de assuntos de espiritualidade, magia, ocultismo, paranormalidade e sexto sentido. Tudo isso e muito mais, né Sandra? Muito mais. Mas olha lá pessoal, estamos de volta aqui com o Medium Night e hoje trazendo alguém muito especial, né? Adoro esse tipo de pessoas como essa pessoa que vai aparecer hoje, né? Já vem assim toda extrovertida, trazendo uma energia muito forte, espiritual. Eu acho que vocês vão amar hoje. Você fica aí sentado nessa sua poltrona, encosta, relaxa, porque hoje o programa é bom, hein? É isso aí galera. A Sandra já estava aqui batendo um papo com ela. Eu adorei a pessoa. Já estavam tricotando. Muito. Viraram já melhores amigas. Quem sabe? Mas porque a gente estava falando de um tema que a gente adora e que a Sandra também é fascinada, que é a questão da mediunidade. Sim. Então vamos falar dessa que é uma capacidade psíquica, dentre os vários dons psíquicos que existe, telepatia, telecinese, clarividência, capacidade de desdobrar-se, nós também temos... Claro, audiência. O dom da mediunidade. Ah, temos. Que é a capacidade de você sentir espíritos, se comunicar com eles, trazer mensagens. Então ela faz psicografia, ela escuta mensagens até de pessoas que desencarnaram, que eram muito conhecidas, famosas aqui na Terra, e que de algum modo atuam também a favor da espiritualidade, como mentores. Então assim, ela faz esse trabalho e vai nos dar dicas hoje sobre o desenvolvimento mediúnico. Além disso, ela também é consteladora. As constelações dela são extremamente curadoras. É, pelo papo que eu tive com ela, eu senti. E vou mandar pessoas que precisam fazer esse tipo de trabalho pra ela, porque eu entendi que ela é muito forte no que faz, e ela já limpa o que precisa limpar, entendeu? Porque o problema da constelação é isso, você encontra coisa ali, tipo assim, você tem uma magia, você... Mas eu acho que ela já vai e cuida disso, né? Muito bom. Um tratamento. Inclusive, vou perguntar pra ela se ela assistiu o filme Uma Nova Mulher, né? Ah, eu achei muito legal. É uma série. É uma série, exatamente. Que fala da constelação, onde a moça era doente e tal. É muito legal. E tem coisas que precisam ser resolvidas através de constelação, né? Que tá lá atrás, né? Na sua... Exatamente, na ancestralidade. Na ancestralidade, nos antepassados. Isso aí. Mas a gente tá falando aqui, chama a moça. Vamos apresentá-la então. Daniela Pires, seja muito bem-vinda. Olá. Nossa, adorei a apresentação de você. Muito obrigada. Fico muito lisonjeada de estar aqui com vocês, né? A gente já sente que é uma amizade mesmo, né? Eu falo muito disso lá na rádio também, né? Que a gente... Parece que é um encontro de almas, né? Esses médiuns, né? Não é verdade, gente? É verdade. É isso aí. Daniela Pires, que está na Vibe Mundial. Qual o dia e horário, Dani? Todas as quartas, às 17 horas. Todas as quartas, às 17? Isso. Estamos checando o microfone. Todos estão com áudio? Em ordem? Olá. Tudo ok? Tudo ok. Ah, é a Sandra que tá raspando o microfone. Não? Ela é? Isso, o cabelo. Só isso. Perfeito. Tiramos o cabelo. Então, todas as quartas, às 17 horas. Todas as quartas, às 17 horas, na Vibe Mundial. E aqui, segundas e sextas, às 17. Ficou muito legal. Muito legal. Gente, o programa dela se chama Daniela Pires Consteladora. Aqui na Astral TV. Eu já vi que já teve dinâmica pra prosperidade, né? Uhum. Pra melhorar, dar um up. E adorei. Você sempre tá fazendo exercícios no final com a galera? Sim. Mesmo porque, Edu, eu acho que é legal a gente fazer o exercício pra pessoa sentir, né? A energia. Às vezes, está parado. Por exemplo, que nem foi o caso da prosperidade. Às vezes, a prosperidade da pessoa tá parada porque ela tá conectada aos ancestrais. E aí, vem a questão da mediunidade. Uhum. Que foram pessoas que perderam muito dinheiro. Foram pessoas que teve falências. Então, a pessoa, ou se não, se ela vem de uma família muito pobre, ela não se acha digna de ganhar dinheiro porque os seus ancestrais não ganharam. Então, ela se bloqueia. Então, a gente vai fazer esse corte, mas fazer uma honra a eles. Em honra a vocês, eu venho dinheiro. Olha que lindo. Que legal, né? Muito bom. Muito legal. Agora, voltando à questão da mediunidade, como que isso começou na sua vida? Como que surgiu? E desde quando, né? Nossa, adorei a pergunta. Bom, o meu apelido na escola, quando eu era criança, era Dani Louca. Sério? Sabe o sexto sentido? Sim. A minha família, quando viu aquele filme no cinema, veio todo mundo me pedir desculpa. Do nada, vinha todo mundo me pedir desculpa. Eu era aquele menino. Então, eu conversava sozinha nos anos 80. Que é uma coisa que não era muito disseminada, como é hoje. E vinha uma coisa assim, fulano ia morrer. Então, eu já sabia antes que a pessoa ia morrer. E isso acontece até hoje, gente. Hoje acontece de uma maneira muito maluca. Eles me condicionam. Principalmente quando é semana de psicografia, que a gente faz. Eu começo a assistir maciçamente alguns vídeos que eu não ia assistir. Ou ouvir músicas. Até falar disso, né? Na minha família, já tem na ancestralidade a espiritualidade. Eu sou sobrinha bisneta do Cornélio Pires, que foi o último espírito que Chico Xavier psicografou. É muito bonito isso. E sou prima de segundo grau do José Coulano Pires, fundador da Federação Espírita do Brasil. Então, você já vem com essa carga, né? Se você é médium, né? Só que eu fui incompreendida. Porque na minha família, mesmo assim, ninguém acreditava. Não é que eu não acreditava. Seguiam algumas religiões, tanto que eu passei por todas as religiões. E agora tem uma coisa interessante. Sempre que ia mexer na minha cabeça, ou como as minhas entidades falaram, na minha coruca, acontecia algo e não acontecia. Então, eu frequentei. Porque assim, eu era a criança perturbada, né? Conversava sozinha. Então, coitados dos meus pais, me levaram em tudo quanto era lugar. Na igreja, eu falava que eu era endemoniada. Olha que era o soro. Aí, me levaram pro candomblé. Aí, ia mexer na minha cabeça, saía. Aí, me levaram pra um bando. Aí, me levaram pro cardexismo. Aí, teve uma época que meus pais viraram evangélicos. E daí, eu virava... Ai, gente, era triste. Toda sexta-feira, naquela igreja, baixava tudo quanto é espírito dentro de mim. E eu passei por tudo isso, gente. Aí, eu frequentei um lugar que eu agradeço pra caramba, que foi onde teve toda a minha educação mediúnica. Além de ter feito o curso de médiums na federação, eu fiz toda a minha formação mediúnica no Centro Espírita Perseverança, que eu sou muito grata. Que é um centro, né? É, de tradição. É, de tradição. Super conhecida. Quase 20 anos de perseverança. Então, toda a minha formação mediúnica foi lá. Lá, eu aprendi a psicografar. Lá, eu aprendi a questão da psicofonia. A controlar a visão, gente, porque aparecia, e assim, o espírito, quando desencarna, ele aparece no aspecto de zumbi. Tanto que eu falo, umbral, esses caras que fazem filme de zumbi, eles vão no umbral. Bom. É aquilo ali, gente. É aquilo ali. E é mesmo, é aquilo ali. É aquilo ali. As pessoas parecem do jeito que elas desencarnaram. Exatamente. Com as feridas, com tudo, com a cabeça furada, com tudo, do jeito que... E quanto mais elas odeiam, né? Mais sangra. Exatamente. Né? E é aquilo. Eles vão perdendo, inclusive, a forma humana. Uhum. Né? Então, aquilo tudo, e aquilo é horrível, porque assim, a gente, quando é médium, a gente tem uma luzinha, né? E aí, o espírito já gruda na gente, porque ele quer ajuda, ele tá desorientado. Então, pra mim, aquilo era perturbador. Eu não sabia controlar isso. E aí, aquilo que, é... Que falam, né? Que era a Dani Louca, que começava a... É engraçado que hoje eu atendo esse pessoal todo, né? Olha só, né? Só que mais equilibrada. Uhum. Mas foi um momento muito desafiador, Edu, porque... É... Pra uma criança, ser médium, sem educação, e os meus filhos são médiums, e esse menino que veio hoje aqui, um dia ele virou pra mim e falou, mãe, eu não sei por que que eu preciso aprender a escrever, porque ele tem autismo. Então, ele tem uma dificuldade com a letra cursiva, e a escola tava forçando essa situação. Antes da gente descobrir que ele era autista. Aí, o que que aconteceu? Mãe, lá do planeta onde eu vim, olha só, a gente não precisa fazer assim, a gente pensa e escreve no computador. Muito bom isso, hein? Olha o nível das crianças que tão nascendo no planeta Terra. E aí, eu sofri muito com a minha mediunidade, fui pra perseverança, fiz toda a minha formação, só que ainda lá, Edu, eu tinha aprendido como todo mundo, que a gente não tem que confiar na gente, tem que confiar no outro. O outro sempre é o melhor, nós não. Até que eu conheci a grande fraternidade branca, que aí virou a chave. Aí virou a chavinha, graças a Deus, sou apaixonada pela grande fraternidade branca. Ali, além de ter virado a chavinha, eles fizeram uma cirurgia espiritual em mim, eles abriram a minha cabeça, eu fiquei uma semana com uma dor de cabeça insuportável, e segundo o São Germão, eles me transformaram em cristal e arco-íris. Então, hoje eu tenho a mesma facilidade que essas crianças. Eu recebi na minha família três cristalzinhos e arco-íris. Dois autistas. Como que eu ia lidar com isso, gente? Vocês concordam comigo? Então, ali, Saint-Germain fez isso, foi em maio, não, foi em abril de 2015. E aí eu fiz a iniciação com a grande fraternidade branca, e aí foi indo e indo, fui fazendo uma troca de carreira, era isso que eu queria falar, e aí eu saí da carreira de TI e fui para a carreira de terapias, e fui fazendo os cursos, um atrás do outro. de 2014 a 2019, eu acho que eu fiz mais de 50 cursos, um atrás do outro. E para mim foi muito importante, mas eu me encontrei na constelação familiar sistêmica, que é a minha paixão, é o meu amor, e eu uso a apometria junto. Vocês conhecem a apometria, né? Eu sou apometra também. Não é maravilhoso? É. Eu acho que é maravilhoso mesmo. E se aparece magia negra no meio da constelação, eu vou desfazer, eu vou deixar ali? Não. Eu fiz uma formação em 2017, de constelação, que a professora falou, se aparecer alguma coisa espiritual, assim, eu vou mandar a pessoa para o centro espírita. E aquilo para mim não fazia sentido. Eu falei, moça, mas se eu tenho a minha espiritualidade... Que pode trabalhar, limpar? Tudo bem, que é a terapia, não é um tratamento 100% espiritual, mas a constelação acaba sendo... Uma vez um colega de rádio falou assim, eu não gosto da constelação porque ela mexe com o defunto. Aí eu respondi para ele, mas você precisa ter capacidade para mexer com o defunto. Dani, toma seu cafezinho, você não vai esfriar. A gente vai continuar esse papo com ela, tem muita coisa que eu vou perguntar, vou perguntar se já atrapalhou a vida dela em algum momento, vou perguntar sobre psicografia, mas antes, vou explicar para você como que vai funcionar os atendimentos aqui hoje, que as pessoas sempre adoram. Então, gente, nós vamos daqui a pouquinho, ainda vamos ter bastante papo, mas na última meia hora nós vamos dedicar aos atendimentos. Lembrando que nós fazemos como se fosse uma mesa de vidênteses, aqui o oracular, Sandra Suzy faz as análises de fotos, aí é só você mandar no WhatsApp, você contribui pelo superchat com o nosso podcast, printa e manda no WhatsApp 11961140628. A foto, quanto mais atualizada, melhor. Sem óculos, né? Isso, os óculos são janela da alma. É, eu preciso ver os olhos na foto para poder falar. Você acredita que quando me fazem a ficha da psicografia, se não vem a foto, aí o pessoal fica triste, né? Às vezes, vem a mensagem, eu também me conecto com a foto porque eu preciso ver quem que tá ali do lado. Exatamente. Porque a pessoa aparece e eu preciso saber quem que é. Exatamente. E o povo não põe a foto. Isso. Foto é maravilhoso porque eu acho que... Ajuda. Ajuda muito. Você vê a aura, você vê um monte de coisa. Mas atualizada, hein, galera? Porque a Sandra sempre fala disso, né? Se mandar antiga, se conecta com aquele tempo. Aí eu vou pegar aquela época, aí já viu. Aí é complicada. Se você quiser fazer uma pergunta específica, tá? Para as runas, estou com elas aqui também. Vou atender algumas pessoas. você vai fazer psicografia hoje também? Como é que é? Vou, mas aí são mensagens deles para o grupo. No final. Porque o trabalho de psicografia a gente faz geralmente duas vezes por mês. Esse mês vai ser só no dia 27 de outubro, que é uma sexta-feira. Por conta do feriado, que seria agora dia 13, mas aí como é feriado dia das crianças, eu falei, Erez, vocês vieram Cosme e Damião. Então eu vou, nesses quatro dias que seguem aí, eu vou em Hopi Hari, Parque Aquático, porque eu tenho três pequenos. Não tem como, né? Então não vai ter, mas no dia 27 vai ter. Você pode pôr a ficha do seu familiar. E é só entrar no meu Instagram, arroba Daniela Pires Consteladora, que a gente põe as informações lá. Ai, que legal! Então, galera, o pessoal que está também perguntando sobre o WhatsApp está no descritivo desse vídeo, tá? O WhatsApp é só para mandar foto. As perguntas para a Dani ou para mim, você pode mandar aí no superchat, tá? Dani, você vai atender, você trouxe um baralho. Trouxe um baralho cigano, vou tirar três cartinhas para cada um. Isso, e vai usar também, se você enxergar alguma coisa, também fala para a pessoa, de acordo com o seu dom. Eu faço umas caretas, às vezes. Aí eu falo, existe alguém que faz isso? Você quer que a pessoa fica meio assustada. Pois é. Mas é que a gente tem que ver, né? Agora, galera, a psicografia é no final. No final, ela vai escrever algumas mensagens. E já se apresentou quem vai mandar as mensagens hoje. É claro que o Cornelio fez. Né? O Cazuza disse o seguinte, nada de Agenor, eu vou escrever com meu nome. O Cazuza é um dos espíritos que trabalha para a equipe de psicografia. Ele é um ser divino. Ele vai resgatar, ele, mas outros artistas. Então, na nossa psicografia, uma vez por mês, vem de vários artistas no final. Porque o meu tio, quem não sabe, Cornelio Pires é precursor da música sertaneja no Brasil. Só se digitar no Google, Cornelio Pires vai vir um monte de coisa. E essa equipe trabalha com ele. E tem outras pessoas, mas como tem familiar vivo, eu não vou falar o nome. Mas eu tenho psicografias lindas que eu gostaria de conhecer os filhos dessas pessoas para poder entregar. Então, galera, para quem está pela primeira vez, as perguntas, você pode mandar aqui pelo superchat, mesmo no chat do YouTube, quem está acompanhando pelo YouTube. Já para o nosso WhatsApp, 119-6114-0628, foto para a Sandra Suzy analisar. Isso. Quem precisar de alguma coisa específica das runas, eu dou uma olhada, mas hoje eu vou passar aqui a maior parte das perguntas para a nossa amiga querida, para que vocês possam conhecer aqui ou vocês já estão acostumados? Até nós vamos fazer perguntas para ela, para a Maria. A gente complementa também, né? Claro. Às vezes, aqui, daí eu tiro aqui e falo... Pode ser, é, também. Eu gosto muito de limpar na hora, porque dá para limpar, eu gosto muito. Você limpa com o que? Apometria e nesse processo? O que é? Apometria com a constelação. Eu faço a pessoa falar umas três frasezinhas. Olha que legal. Legal. Eu adoro fazer isso. Perfeito. Galera... Eu vejo uma cobra do lado da carta da cegonha e depois um rato eu vejo que tem uma mãe aí que desgasta essa pessoa e rouba energia. Então, mamãe, eu sou o pequeno, você é a grande, bota essa mãe no lugar dela. Entendi. Galera, já já a gente vai perguntar muita coisa ainda para a Dani, mas eu quero lembrar a vocês, né, que nós estamos andando com o nosso projeto Mistérios Paranormais, né, Sandra Suzy? Tem muita gente se inscrevendo? Tem, as pessoas estão se inscrevendo para participar do reality. Isso, tem que mandar. Mandar um vídeo. Para você participar, se você quer ser um paranormal do elenco, você vai lá em astraltv.com.br, tem um banner na principal, você clica lá, aí esse banner vai te levar a uma página que você vai colocar seu nome, seu endereço, seu WhatsApp, e aí você vai colocar um link. O link tem que ser de um vídeo onde você se apresenta. Sim. Você grava, deixa no YouTube como vídeo não listado, não precisa deixar visível, e manda esse link só para a nossa produção ver. E aí nesse vídeo você vai falar, eu tive que fazer esse vídeo na época do Paranormais, Sandra fez, todo mundo fez, né? Quem é você, quais são os seus dons, o que você faz de especial, lê carta, tem evidência, o que você faz? É para falar no vídeo, pode ser um vídeo bem curto, né, Edu? Isso. Rapidinho. Um minuto, um minutinho e pouco. Eu sou fulano, blá, 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 e pronto. Só para a produção ver o seu perfil e ver se o dom que você tem se é uma coisa que seria adequado para o nosso reality ou se não foi selecionado já uma pessoa que faça algo parecido. Então a gente quer mostrar uma diversidade de possibilidades. Exatamente, vários dons. Isso. Aliás, gente, a gente vai rodar um videozinho, tá pronto o vídeo aí, Carol? Vamos soltar um videozinho que mostra um pouquinho para vocês aí da ideia do que vamos fazer em Mistérios Paranormais. Dá uma olhada. Dani, quando... Quando eu comecei a ver a gente falar no espírito... Olha lá, você me botou ali, é? É o teaser novo que vai se soltar na nova campanha. Eu nem sabia. É, ficou pronto agora. Aham. Aham. Depois eu vou... Olá, galera. Muito legal, né? Muito. A gente tá animado, viu? Vai ser bem bacana. Então, fiquem de olho. Esse reality vai começar a ser produzido agora no mês de outubro. E aí, logo mais, em breve, estará no ar para todos vocês, tá? Falando em dons, em algum momento te atrapalhou? O seu dom foi ruim para você? Como que foi esse processo? Eu vou contar aqui um monte de coisa. Uma das coisas muito tristes, né? Foi essa questão da infância. que gera uma exclusão. Gera. Você se sente um pouco isolada dos outros, essas crianças, de tudo, né? E a gente aprende na constelação que exclusão é sempre ruim, né? Eu não sou constelador, mas eu sempre escuto vocês falando. Exclusão gera doenças, exclusão gera problemas em várias áreas da vida da gente, né? E é muito ruim. É muito ruim. Mas uma das coisas que aconteceu que o Tranca Rua fez, que você viu ele quando eu cheguei aqui? Hoje ele está lindo, né? Aham. Ele quase me matou em 2010 na Ricardo Jové. só que não aconteceu nada. Meu carro girou no cruzamento com a Nazaré e eu não sei como que... Não aconteceu nada. Meu carro ficou isso aqui. Nossa, que perigo. Mas eu fiquei saindo inteira. Ah. Porque ele queria que eu trabalhasse, eu estava trabalhando num centro espírita que tinha a guerrinha de ego. Hum, é difícil. E aí não deixavam eu fazer o trabalho. Uhum. Porque você sabe que tem isso, né? Vocês sabem disso. E infelizmente tem em tudo que é lugar. E todas as casas tem. Tem, tem. Eu acho que é o seguinte, eu, no ano que vem, a gente quer montar um curso de educação mediúnica. Isso é muito bom. Porque assim, eu não estou dando conta de psicografar tudo aquilo, então eu gostaria de ter mais psicógrafos. Então a gente vai montar para poder ter mais gente canalizando, saber identificar. Já tem uma aluna para te mandar, viu? É? É que trabalha comigo, é. Ótimo. Ela estuda há 30 anos na federação e ela faz psicografia. Quem sabe? Eu estudei na federação. Foi o primeiro curso que eu fiz. Ela estuda lá ainda. Então ela já viu o busto do meu tio Vizan e do meu primo lá. Já deve conhecer todo mundo. Deve conhecer a Elô, que é minha prima. Eu vou falar com ela sobre você. É, então. E lá na entrada da federação quando você entra tem o busto do meu primo lá. Quem psicografa precisa necessariamente ouvir ou ver? Como é que é isso? Isso que eu queria falar. É. Vários tipos de psicógrafos. Como funciona comigo? Telepatia. Eu escuto e escrevo. E escrevo. Tanto que eu escrevo muito no computador, porque eu escrevo livros, né? Eu estou escrevendo um romance espiritualista para ser lançado no ano que vem. É passado, psicografado para você também esse romance ou não? Vem da sua cabeça? Vem coisa da minha cabeça, mas vem muita coisa deles. Meio a meio. Até aquele meu livrinho amarelinho que eu mostrei no programa. Tem umas coisas ali que eu falei, eu não fui eu que escrevi isso aqui não. É como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Algumas inspirações. Eu abri um livro, ao acaso, e eu falei, isso aqui não é meu, não. Não é que não é meu. É, mas teve uma instrução. Então, no meu caso, tem gente que pega a caneta e sai. É, minha amiga é assim. Cada um desenvolve de um jeito. Só que aquilo ali, né? Como eu te falei, na minha família, o meu avô era radialista. O Mauro Pires era radialista da Rádio Tupi. O Cornélio Pires trabalhava no Estadão. Ele era jornalista. Então, já vem nessa família, né? Gente que escreve. Gente que escreve. Então, quando você vem, e isso tem muito a ver com a constelação. Tá. Você tem, por exemplo, se a tua avó era benzedeira e você é benzedeiro, você já tem essa força ancestral te abençoando. Então, quando eu sento aquele livro amarelo eu escrevi em um mês. Em um mês. Eles já passam pra você. O Robêncio tá demorando um pouco mais, mas também são 400 páginas. E tem mais gente aí querendo te passar coisas também, né? Tem. É, outros livros. Você tá vendo. É, eu tô vendo um monte de coisa. E assim, eu acabo escrevendo um livro em um mês. aí depois a gente vai organizando. Aham. Entendi. E vai escrevendo. E vai escrevendo. Você aceita um cafezinho? Você quer? Ah, qual sim? A gente aqui, gente, adora um cafezinho, batendo papo e tomando um cafezinho. Galera. E mesmo porque tem os pretos velhos e você sabe disso. Tem. Passa pra mim sua xiquinha, por favor. Eu acho que tá cheio de preto velho aqui hoje também. esses cafezinhos pra lá e cafezinho pra lá. São curadores, né? Mas tem aí alguma coisa mesmo em você, talvez seja um livro mais... Tem uns médicos, é alguém ligado à cura que quer escrever. Já vamos falar. Eu tô vendo dois médicos ali. Só um minutinho, galera. Doutor Conrado, meu irmão. É, pode ser, até arrepiou. O áudio dela tá ok? O Conrado, ele, o Conrado Pires, infelizmente, sabe quantos anos que ele faleceu? Quanto? 33 anos. idade de Cristo. Passa aqui pra ele, por gentileza. Você sabe por que que eu comecei com o estudo também? Por causa da doença. Eu tinha um câncer no rim. Não tem mais. Eu tenho o exame do Fleury provando que eu não tenho mais. Eu acredito. Eu me matriculei na Cristina Caio, fugi. E a minha constelação é com a linguagem do corpo. Eu acredito. É desse jeito. Meu bem, você já veio pronta, você só veio aqui pra relembrar algumas coisas. E o bezerra de beleza. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Fernando, pega essa xicrinha e troca. Esse café dela esfriou. Ah, é verdade. A gente tá tentando... Isso, passa pra ele. Perfeito. É como o Faustão diz, quem sabe faz ao vivo. Faz ao vivo, isso. Pra gente trocar o cafezinho dela que ela tava tomando, mas o dela esfriou. Daí não tem como a gente pôr na xícara que tá cheio de café e café frio, só pra vocês entenderem. É porque as conversas se cruzam aqui de produção. Elas não vêm eu falando com a produção. Elas estão falando que você vai escrever algo de cura também. Isso, gente. Eu vou já te falar. Agora aguenta. É, um spoiler. Eu fui contratada hoje pra uma editora pra fazer um baralho sistêmico com a linguagem do corpo. A lei cura. E frases de... Então, por exemplo, você vai pegar o baralho e dá o coração. Você vai curar o teu coração. Você vai pegar teu fígado. Curando, curando. Exatamente. Por isso que eu tô vendo cura aí. As emocionais. É. E eu faço muito isso. Eu conselho muitos sintomas. Que legal, hein? Ok. Pode trazer pra gente. Pode entrar, Fernandes. Fefe, entre e traga. Vamos começar já já os atendimentos, viu, galera? Fiquem aí com a gente. É, o pessoal... Já já vamos começar, viu? Baralho cigano, análise de foto, tá? Já já a psicografia também. E alguém da sua família também era assim. Era sua mãe ou sua avó? Da parte... Eu tenho uma mulher. É da sua família, né? Que também mexia. É, mexia com alguma dessas coisas. Aí veio... Já foi hereditar em você. É isso mesmo? Da parte mediúnica? É, da parte mediúnica, sim. Ah, já vem, né? Já vem todo mundo. E a avó Luísa, que é mãe da minha mãe, ela é uma das legionárias de Maria. Ah. Já foi apresentado pra mim que ela é uma das legionárias de Maria. Então, no mês de maio a gente faz o trabalho de Maria, eu sinto muito a presença dela. É muita gente. Você tá vendo esse povo todo, né? Imagina como eu fico doida eles falando na minha orelha. Não, imagina. Porque quando eles querem falar, fala tudo de uma vez. Eles falam tudo de uma vez só. Dia de psicografia... Ah, isso é interessante falar pra vocês. Existe um... O que que acontece? Só da pessoa entrar na lista já recebe tratamento. Então, são espíritos. Por que que são os artistas? Primeiro, pra explicar. Essa pessoa me autorizou a falar o nome, então o Cazuza eu vou falar dele. Dos outros, pra preservar os filhos. O Cazuza vai lá no umbral. A pessoa não quer ir. Ah, o Cazuza. A pessoa vai. Tem outros também. Rita Lee? Ainda não, né? Tem... Então, tem coisa. Eu quero respeitar a família. Então, vamos lá. Tá, vamos falar do Cazuza. É, é porque assim, aconteceu um negócio da Rita Lee. Eu vou até falar isso porque eu sinto que eles puxaram o meu ectoplasma. Foi assim. Dois meses antes dela morrer, eu fiquei escutando as músicas dela sem parar, não sei por quê. Até entrava ao acaso no meu YouTube. Dessa outra cantora que se suicidou, que é amiga do meu tio, mas eu não quero falar o nome dela. Tá, tudo bem. Porque ela quer que eu atenda a filha dela. Então, eu quero conhecer o acaso a filha dela porque a filha dela é magoada com ela. Quando ela morreu, a menina era criança. É uma pessoa espetacular. E... Não vou falar mais porque senão o povo vai saber. Fala do Cazuza. O que você tá falando do Cazuza? O Cazuza eu posso falar porque ele é demais. Então, o Cazuza, ele vai lá. Então, por exemplo, uma outra cantora que ele foi resgatar. Foi resgatada por ele, que também se suicidou. Então, a pessoa vai ficar 20 anos no Vale do Suicida. Aham. Ela já foi pra lá, pra nosso lar. Porque Cazuza é Cazuza. Cazuza é demais. Quando eu fui pro Rio, pra Mística, ele foi no carro comigo porque ele falou que ia me defender. Então, não ser assaltada. E um dia eu me perdi lá e fui parar no Vidigal. Ele falou, você tá comigo. Eu manto em tudo isso. Entra aqui. Gente, até me arrepia. Ela falando, eu falo... Ele é demais. Ele é demais. Eu já vi o Michael Jackson. Mas ele não falou nada. Ele entrou no meu quarto, sorriu e saiu. Eu queria que ele tivesse falado. O que eu já psicografei foi John Lennon. Mas uma coisa, meninas. Como que vocês têm absoluta certeza? Porque alguns falam que também tem os obsessores. Você desculpa a voz dele, né? Bom, eu vi que era, né? Ele... E assim, eu vejo também... E eu... O trabalho de psicografia, a minha equipe fica orando. No dia de psicografia, nem comer carne eu como. Mas no caso do Cazuza, eu entendo que assim, você tá tendo um contato direto com ele. Então, já deu pra você perceber. Mas eu digo assim, pode aparecer espíritos uma única vez. O Chico já falou comigo também, então. Eu vou falar de um amigo meu, que eu não vou falar o nome, tá? Que ele tá aqui e você já viu ele. Ele é meu irmão. A gente foi irmão em outras vidas. Então, a gente tem uma ligação muito grande. Mas tem um outro amigo que, se Deus quiser, a gente vai se reconectar, porque... E vou trazer ele aqui. Tá. E vamos bombar, porque ele é uma pessoa muito conhecida e é uma pessoa querida. Querida. E verdadeira. Maior a letrista de música da atualidade. Nossa. É só esse nível. Então, esse outro amigo, né? Ele... Ele... morreu. Ele ficou seis meses... Eu conheci ele três meses antes de ele morrer. Trabalhava numa produtora lá na Vila Olímpia. E ele era escritor e também, além de músico. E aí, olha que loucura, gente. É muito louco isso. Ele morreu. Do nada. Foi atropelado. Morreu. E aí, seis meses depois, eu passo no local onde ele foi atropelado de carro. E ele entrou dentro do meu carro. chegou aí em casa, ele sabia quem era porque a gente tinha trabalhado aqueles três meses. Aí, ele foi fuçar lá nos meus discos e viu o LP da banda dele. Então, eu falo, essa é bandas antigas. É bandas antigas. Porque é dos anos 80. Um monte de CD. E aí, ele mexia no meu rádio, entrava as músicas... E sempre uma música que tocava em homenagem a ele. E aí, eu comecei ao acaso me aproximar dos amigos dele. Eu trabalhei pra eles. Então, quem me conhece das antigas já sabe quem é, mas morre aqui. Só que esse amigo, a gente se desconectou porque ele me deixava louca. Ele foi meu obsessor durante cinco anos. Eu acredito. E como eu gostava das músicas, eu permitia. Aí, ele ficava lá. Só que ele estava no umbral. Ele não estava como ele está hoje. Hoje, se ele faz alguma coisa, Cornélio, pá! Porque Cornélio sabe da seriedade do meu trabalho. Eu ajudo pessoas que querem se matar. Então, isso aqui é sério. Isso aqui não é brincadeira. É muito sério. Ou ele se adequa, ou não. Então, se ele quer trabalhar, ele vai se adequar. Mas hoje ele faz direitinho. Ele é um dos responsáveis pra levar o pessoal lá pra quando vai psicografar e organizar na fileira. Só da pessoa entrar na lista, já começa a receber atendimento. Olha que coisa linda, gente. Mas é. Sai de Vale dos Suicidas. Teve um resgate que o Cazuza fez no mês passado que ele... A pessoa não tinha condições de mandar mensagem. O Cazuza trouxe. Falou, fulana, seu primo já está aqui conosco. Era pra ele ficar 20 anos no Vale dos Suicidas. Mas não, ele já está no hospital e ele está bem. A pessoa se emocionou. Então, só dali eu falei, cara, eu estou cumprindo a minha missão. Porque essa pessoa se emocionou. E assim, eu entendi por que eu trabalhei com TI. Porque é tudo online. A gente faz no Zoom isso aí. A psicografia também é online? É online. Online. A gente fica 100 pessoas primeiro que entra, fica no Zoom. O restante fica no YouTube num link restrito. Que legal, hein? Só que daí a pessoa tem que estar dentro do grupo de WhatsApp. Tá. que é só eu entrar no meu Instagram, no link da Bill. Tá lá. Grupo das psicografias e orações. Eu vou entrar, hein? Pode entrar. Então, é só entrar no arroba Daniela Pires Consteladora. E você vai entrar lá no link da Bill. Grupo de psicografias e orações. A gente faz oração diária. Tem que fazer. Porque é o seguinte, aí que vem a diferença do zombeteiro. É, do zombeteiro. Quando você ora, você tá conectado com Deus. E outra coisa, o meu trabalho é presidido por Arcanjo Miguel e San Germán. Você tem que estar na frequência. Esse meu amigo voltou, porque eu fui num show da banda dele. Sim. Que foi num lugar enorme. E aí, ele voltou. E ele voltou. Na hora que eu vi a homenagem pra ele, que eu vi, eu já, do lado. E agora, ele vem todos os dias, do jeito dele. Domingo, a gente se abraçou. Foi tão lindo lá na coisa. E na hora certa, aquela outra pessoa, que é um amigo querido de coração, vai voltar também. Nesse abraço, você tava desdobrada? Tava desdobrada. E ele também. Tanto que, quando eu acordei, eu continuei vendo ele. Mas é emocionante, não? Ai, foi. O amor que a gente tem é muito grande. Ele contou da vida anterior. Há 100 anos atrás, ele morreu num lago. Esse outro amigo dele, que era nosso primo, que é uma pessoa maravilhosa, é uma das pessoas mais famosas nesse país. O cara é foda. Mas eu não quero falar muito pra ninguém me descobrir. Eu sei. Mas eu fui almoçar uma vez com ele, e ele tava chorando porque tinha vindo uma psicografia do amigo. Certo? A pessoa fez assim, você me dá um autógrafo? Ele limpou os olhos e tirou o selfie e deu o autógrafo. Isso é gente! Muito! Isso é gente! Sim, entendeu? Ele é demais. É maravilhoso. Ai, eu amo ele. Mas quem sabe a gente se reconecta aí logo. Ah, com certeza, né? Sim. Sim. São conectados. Sim. O bom é saber que não termina aqui, né, amiga? Não termina. Não termina. A coisa continua. O problema é você negar a espiritualidade. É verdade. A gente sabe que aqui não termina. Não. E pra gente ficar mais tranquilo. Exatamente. Eu, por exemplo, eu sei quando eu vou morrer, porque eles já me falaram. Eu não quero saber, não. Obrigada. É em 2070, tá longe ainda. Tá longe? Às vezes até muda. A Márcia é sensitiva. Eu tenho 100 livros pra escrever. Eu já escrevi 5, gente. Eu vou morrer com 100 anos, lembra? Você vai me aguentar. A Márcia também tinha dito que já era pra ela ter morrido. É, porque eu fiz 50 agora, Márcia. Então, mais 50. A Márcia fala que já era pra ela ter morrido, que ela ficou ruim, ela já sabia a idade e que daí houve uma mudança na situação em que deram uns anos a mais pra ela. É, são 100 anos porque eu tenho que escrever 100 livros, 120, 20 é pra ser publicado depois que o povo não tem capacidade de entender, porque eu já nasci com era de aquário. Por isso que eu apanhei muito. Hoje, graças a Deus, tá tudo em ordem. Mas ainda nós vamos passar por alguns apuros pela frente porque o povo não está aprendendo. Nesses próximos dois anos, principalmente. 25 de maio de 2025, você já sabe, né? Ou o ser humano não acorda, não acorda. Mas o povo fica se explodindo, se dando tiro pra lá e pra cá. E é muito difícil, né? Isso após uma pandemia, né? Que mostra que ninguém aprendeu nada. E se a gente não tiver outra, né? E eu tenho uma ligação muito forte com o povo judaico. Na vida anterior minha, eu fui judi e morri. Então, eu morei num bairro judaico, meus amigos são judeus, e eu tô preocupada porque eu tenho uma amiga de adolescência que o filho tá em Israel. Imagina, hoje eu conversei com elas. E essa é uma coisa inacreditável. E esse meu amigo é judeu. Eu também fui judia. Você também? A gente que tava junta lá. Eu acho que a gente tava junta. Segunda Guerra Mundial. Só que daí eu nasci descendente de alemão, né? É, eu nasci descendente de austríaco e húngaro. Eu fui lá. Foi? Em Frankfurt. É interessante uma coisa que aconteceu lá. Eu fui num restaurante, numa rua parecida daquela época. Eu voltei no tempo. E depois voltei. Vi aquelas bandeiras vermelhas, aquele símbolo horroroso. E aí eu falei, eu estou em 2014, eu estou em 2014, eu voltei. É ruim, não é? Porque tem muita história lá. Porque quando eu lembro daquilo ali, eu imagino uma criança, que eu morri criança. Eu morri adolescente já, é. E assim, eu sou apaixonada por música daquela época. Eu escuto muito jazz, Billie Holiday, Louis Armstrong. Aquilo eleva a minha alma. Sim. Fui no show do Michael Bublé, que coisinha incrível. Meu Deus do céu. Não é demais? É demais. É porque a gente lembra, né? Ele tem minha idade. de alguém da nossa idade cantando franquicinato, porque eu cresci ouvindo isso. É legal isso, né? Da gente ir nos lugares, né? Seja desdobrado, ou mesmo se empisar. E lembrar. E prestar atenção no que a gente sente. Essa questão do desdobramento, eu acho interessantíssimo, Edu. E tem lugares que falam com a gente e tem lugares que não falam nada, né? Ah, tem lugar. É, mas... Eu estive em Rio, mas eu não senti absolutamente nada. Nada disso tudo lá. Eu não gostei. Olha lá. Eu não gostei. Eu achei um lugar gelado. Primeiro que eu tava frio do caramba. Foi inverno. E oi? O pessoal ficava com as mantinhas. Eu tava com isso. No lugar, né? Tomando cerveja, aqueles bebe pra caramba. Nossa! Desse tamanho. Era desse tamanho. E aquelas mantinhas. E eu olhava e falava, gente, mas nada me agradava. Até os doces, nas docerias, eu olhava e falava, que parece engraçado. É uma noite que ele viveu lá também. Ah, mas eu amo um Apple Studio. Eu também. Uma mãe fazia. Eu fazia isso. Vovó. É, eu te fazia. A Roma, né? Exatamente. É isso mesmo. Uma coisa fria, assim. No meu coração, não conversou. E eu tive uma sensação que eu não tinha estado ali, que era um primeiro contato, mas eu tinha um pouco de empuxa. Mas sabe aquelas montanhas suíças? Aquilo mexe comigo. Eu tenho convite para ir para a Alemanha agora em janeiro. Estou adiando. Eu estou com uma ideia de uma coisa para o ano que vem. Porque fica bem na divisa. Então, eu tenho muito cliente lá. É, eu fui naquilo tudo. A minha família é dali. Ali é Floresta Negra. Os Martins, não é Martins, é Martius. Aí, aqui, não sabia escrever. Viraram Martins. Martins. Só que, tiraram lá do austríaco, suíço e alemão, que é dos Martius, aniquilaram com eles e virou português, e não é? É. Onde eu tive essa sensação parecida com a sua na Alemanha foi na Grécia. Lá eu tive. Então, lá, eu levei um grupo, a gente foi nos templos, né, oráculo de Delfos, tudo. E aí, eu deixei todo mundo à noite no hotel e saí sozinho na rua. Era umas duas da manhã que eu falei, eu quero sentir mais energia desse lugar. E eu andava ali nas ruazinhas de Atenas, sozinho, umas duas e pouco, como se eu conhecesse. Eu não me perdia. Eu não me perdia. Eu olhei pra lua, a lua cheia, dava pra ver se eu olhava pra cima, ela lá no Pártenon, né, o templo de Atenas, lá no morro, né, o templo de Atenas, eu quero muito ir pra lá. E lá eu senti, eu falei, eu já estive. Agora, Veneza, era assustador. Cada rua, gente, arrepiava. Quando eu pisei no solo europeu, eu falei, voltei. Olha só, na hora que eu pisei, eu falei, e Portugal, já foi Portugal? Puts, grilo pra Portugal. Portugal eu não fui ainda. Eu fiz 12 países em 21 dias. Nossa. Nossa. Puxado. Foi demais. Não, foi demais. Foi cansativo, mas foi bom. Eu imagino que foi bem cansativo. Bora retomar nossa conversa com a galera? Vamos. Eu ia pedir pra você olhar naquela câmera e dar algumas dicas pro pessoal que tá começando de desenvolvimento mediúnico. Nossa, eu acho isso maravilhoso. Primeira coisa, gente, como eu falei pra vocês, eu sofri muito, até acidente eu sofri por conta disso. Primeira coisa, você saber o que é luz e o que é obsessor. Isso é importante. Então, pra saber, faça orações. Mantenha o ambiente elevado, tá? Nossa, eu não sei orar. Pai Nosso. Foi ele que me trouxe. Não tem oração, mas credo. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. Tira tudo que não presta é ótimo. Tira tudo. A oração do Arcanjo Miguel, gente, ela fecha o corpo. Arcanjo Miguel, acima de mim, abaixo de mim, direita, esquerda, frente. Ela fecha o corpo, gente. E aí, o que acontece? Ore bem antes e se você sentir a mensagem, pegue e escreva. Tá. Porque eles querem. Então, uma novela que está passando no Viva, chama Escrito nas Estrelas. Eu gosto das novelas espíritas porque elas mostram esses movimentos mediúnicos. Mostrou o rapaz psicografando. Olha. Só que eu tentei puxar aquilo pra poder mostrar, mas a Globo já bloqueou meu vídeo. Porque eu sou assinante do Globoplay. Não pode, é produto deles. Claro. Mas, na semana passada aparecia o mentor atrás, com a mão, ditando o texto e a pessoa escrevendo. Não é lindo isso? É lindo. Eu acho isso maravilhoso. E existe uma frase que eu gosto muito. Existe muito mais mistérios entre o céu e a terra que o homem descone. a nossa boa filosofia. Pois é, não é? É, isso é antigo. deixa eles ali trazer as mensagens. Mas precisa vibrar numa sintonia boa. Precisa orar. É, a vibração, o nível de vibração. Sim. Não pode ficar vibrando lá porque você atrai obsessores. Atrai o obsessor. Uma das coisas que eu acho muito interessante. Se você ficou nervoso, irritado, gritou, falou palavrão, falou palavrão, embora Exu fala palavrão. É, mas... Exu fala, tem jeito. Mas, por que que Exu fala? Eu amo falar dos Exus e das Pombagiras. Eu também. Eles vão em regiões lamacentas que só eles chegam. Um espírito de luz não vai conseguir. E eles trabalham pra luz. Eles são soldados da luz. E tem muita gente que usa o nome deles Evão. Evão. Não sabem quem eles são os curadores médicos, etc. E são o trabalho que eles fazem. Os pretinos velhos. Sim. Os baianos. Os índios. São lindos. São lindos. Essas energias terra demais. Então, mas falar palavrão, você que ele tá muito em casa, fica tudo impregnado. Fica. Eu acho que depende do sentimento que põe. de uma forma leve brincando. O Exu, ele já chega e já começa com baralho. Já estraçalha. Eu tenho que vir aqui. A Padilha, quando eu comecei a incorporar, ela falou, eu vim aqui pra acabar a KPU Aria. Eu vim aqui pra acabar com isso. o seu. Ah, fulano tá perseguindo o outro por causa de inveja, mal olhar. Ah, não. Não. Não dá certo isso. Não dá certo. Não. A pessoa tá querendo trabalhar. É. Por causa de eguinho. Ah, porque você tem mais inscrito. Agora é isso. E o problema é esse ego. Meu Deus. Eu acho que dentro da mediunidade precisa se trabalhar muito esse ego. Precisa trabalhar. Porque todos somos iguais e todos temos capacidade. que coisa de humildade. A humildade é o último degrau da sabedoria, querida. Outra coisa, tem que desenvolver tudo. É assim que eu vejo. Você tem capacidade. Com técnica, não é? Ele tem, eu tenho. Todo mundo tem. Todos nós somos iguais. Eu não posso querer ser igual ao outro, querida. É, mas isso é semelhança. Semelhança do Criador. Exatamente. Nós temos, inclusive, a capacidade de materializar água em vinho. Só que nós temos que amar igual Jesus. Nós ainda não chegamos nesse período. Não chegamos nesse patamar, vamos dizer, né? Não chegamos. Se a gente chegasse, né? Vamos atender. Vamos lá, vamos atender. Laís Rocha, você contribuiu com a gente no superchat, pode mandar sua pergunta aí no YouTube, tá bom, lindona? Galera, aberto agora para vocês mandarem, colaborem com o nosso podcast para a gente continuar fazendo esse serviço, sempre trazendo convidados fantásticos para vocês. Mandem a pergunta. Eu vou mostrar já uma foto aqui para a Sandra Suzy porque ela foi muito rápida. É a Cristiane Ellen Brandão. do dia 25 de setembro de 83. Não tem pergunta. Só para você falar sobre ela pela foto. Isso. Vamos ver, Cris. Adorei o dom dela. Gostou do nome dela, né? Ela é temperamental. Ela, você, é bem temperamental, você se cobra muito. Já estou falando, hein, Cris. Entendeu? Você precisa acreditar mais em você. Por isso que está passando por algumas situações aí que vão logo acabar. Vai conseguir superar muito o que você está vivendo nesse momento, não é? Até questões de amor também. O que você viu aí? Só veio aqui para ela que se ela está esperando alguma coisa financeira, vai receber. Vai receber, é. Porque ela é muito, ela gosta de estabilidade financeira, ela é batalhadora, entendeu? Agora, essa ansiedade, esse nervoso e esse pensamento negativo que vem aí. Infantilidade. Olha lá, infantilidade. Até arrepiou agora. Olha aí, infantilidade também. Ela tem tudo aberto para ela receber, ela tem alegrias e ela pode ganhar muito dinheiro. Mas quando é infantil... É uma menina bonita aqui, é uma mulher bonita, olha aqui. Linda. É. Mas às vezes acredita na beleza, a infantilidade, a imaturidade. Imaturidade. Acredite mais em você e você, olha lá, segundo as cartas também você vai ganhar dinheiro, minha amiga. Bastante. Tá? Depois manda o feedback para a gente. Um beijo. Perfeito. Um beijo, Cris. Obrigado pela participação. Galera, pessoas novas que estão passando aí pelo nosso podcast se inscrevam no canal também, tá? Bom, na sequência vamos ver, vamos ver. Peraí, deixa eu abrir aqui. Oi, boa noite. Gostaria que a Dani psicografasse. Não sei se vai ser possível. Mas no dia 27, sim. Sim. Ela falou, faz 11 anos que o meu pai morreu. O pai dela... Ah, mas o nome lá, né? Era do dia... Por o nome, a foto, principalmente a foto. Ela mandou. Ela só colocou 30 de janeiro... Vê se não tiver a foto. Deixa eu só ler, só para ela sentir. É, deixa eu ver aqui. Porque às vezes vem, né? Alguma sensação. Então, só para eu concluir a ideia, ó. 30 de janeiro de 50 foi o nascimento dele. Faleceu em 19 de outubro de 2013. É o Pedro Alves de Azevedo. Então, se ele faleceu em 2013, né? Já tem 10 anos, tá? Aqui a fotinho dele, do Pedro. Ele era calvo, deixa eu ver. É calvo. Ah, eu vi o homem calvo, é. Vamos tentar. Deixa eu ver. A gente não vai ficar atendendo psicografia, tá, galera? Depois vamos fazer uma geral para todo mundo. A gente só abriu agora para a Dani ver. Deixa eu ver a foto dele. Coração? Coração, não foi? Olha lá. Vou só pegar meu óculos. A gente vai ficando cinquentão, já tem que usar do óculos. E tá na colônia aqui de São Paulo, aqui de cima. Chama a colônia São Sebastião. Mas tá na luz, não tá? Tá na luz. Ele tá estudando a espiritualidade. Olha que coisa linda. Tá agradecendo a doutrina dos espíritos. Filha, estou bem. Faz um tempo que estou na colônia de São Sebastião. Fiquei alguns anos no hospital e a cada dia aprendo mais. Abençoada a doutrina dos espíritos. Te amo. É uma mensagem curta, mas bonita. É bonita. Importante saber que ele tá bem, né? Mas na hora que você falou, eu vi esse homem escala aqui na hora. Você também, né? Antes de mostrar a foto. E é assim que acontece. Por exemplo, teve uma moça que ela colocou a ficha dez minutos antes do marido que morreu. Olha que situação triste. Morreu o marido e ela tava grávida e ela nasceu a criança e morreu também. E veio dos dois. E teve gente que tinha colocado o mês inteiro que não veio. Eu falo que o telefone toca de lá pra cá. E se tocou, quem sabe ela não ia assistir o nosso programa. Sim. Aí o pai dela fez ela assistir o programa porque ele queria dar mensagem. Porque isso acontece. Acontece. Ah, tem uma coisa que o povo às vezes me cobra. O quê? Porque às vezes vem uma, vem um desgaúcho da fronteira, Tchê, falando naquele sotaque, Tchê. Daí vem outro, baiano, falando, é tudo. Nossa, é uma confusão de linguajar. Mas tem gente que tá emocionada e fala uma frase e a pessoa acha que não é. E vem questionar. Tem. Você falou, então, telefone toca de lá pra cá. E às vezes tem gente que fala um apelido, tem gente que fala umas coisas. Exatamente, um detalhe. Tem gente que fala, tem uma psicografia pra aquele meu amigo lá. É, cigarro. Nossa, veio um cheiro de cigarro aqui. É, o povo vem mesmo. Deve ser a padilha. Ela que fuma cigarro. Eu tô acendendo um cigarro aqui. Você sabe, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes eu tô atendendo, a pessoa pede pra eu fazer um contato. Eu falo, telefone toca de lá pra cá. De lá, porque tem vezes que você não consegue, mas tem vez. Mas eu fecho os olhos e eu vejo assim, no alto. Às vezes eu vejo a pessoa com a mãe, com o tio, com a família, sentados numa mesa e eu conto, até me arrepio, como é que eles estão. Mas eu não, porque é de lá pra cá. É de lá pra cá. É assim, você também vê assim. Do mesmo jeito, tem vezes que não vêem. Teve o caso de uma moça que na primeira vez não veio. A gente tá fazendo esse trabalho desde maio. Eu vou contar pra vocês porque eu comecei a fazer esse trabalho. No dia 5 de maio desse ano, meu filho tem que ter suicídio, o mais velho. Não é o que tá aqui. E aí eu desdobrei, era questão do desdobramento. Com apometria a gente faz isso. Faz. O pai dele ligando, eu me desdobrei, cheguei lá, tinha mais de 30 obsessores no meu filho. Meu filho tava metido com umas coisas de politicagem também, que não vem ao caso. É o outro menino hoje. Você não diz que é o mesmo menino. Foi promovido. O menino tem. Fiz 21 dias de apometria gratuita no meu canal do YouTube. Porque o pessoal pode entrar. Tá lá os 21 vídeos. É de graça, porque a gente cobra pro tratamento. A apometria é técnica, você concorda? É técnica. Então, é... E desgasta. A gente tem que trabalhar. Exatamente. Mas fiz 21 dias em gratidão. E aí o Cornélio falou, você tem que começar a psicografar já. E aí eu comecei a fazer esse trabalho. Então foi no dia 21 de maio. Depois tivemos no dia 24 de junho, veio da minha mãe, porque era aniversário dela. Veio desse menino, porque o show lá da banda tinha acontecido uma semana antes. Então veio desse menino, apresentado pra trabalhar. E ele organiza quem vai psicografar. Então se a pessoa mandou a mensagem, foi porque esse menino organizou. Ele põe lá na fileira. Bonitinho. E eu vi o salão. É um salão enorme. Tem um salão enorme, não é? É. E o mais lindo. Se tava no umbral, eles resgataram. Não é demais, gente? É demais. Ali eu já agradeço a Deus por eu fazer esse trabalho. Quantas pessoas que são resgatadas do umbral. É verdade. Não é? Vamos atender, galera? Vamos atender. Vamos atender. Vai lá, vamos lá. Ó, Laís da Rocha Fernandes mandou fotos, Sandra e a Suzy. Vamos lá. E eu tiro as cartinhas. Tá bom. Isso, vamos ver. Ela não mandou data de nascimento. Não? Mas é jovem, bonita ela, olha. Nem pergunta? Não, só pra você falar da energia dela. Olha, que bonita. É que a data dá pra ver o signo, né? É. Bonita ela, mandona, decidida, mas tem um coração muito carinhoso, né? É, Laís? Laís. Né, Laís? Amor, tem sim amor no seu caminho. Eu vejo amor e vejo compromisso sério aqui, entendeu? Mas ela é muito comunicativa, ela é carismática, ela atrai muitas pessoas, mas ela atrai muita negatividade também. É, já acabou aparecendo isso aqui. Acabou aparecendo isso. É porque assim, ela apareceu a carta dos caminhos, que é uma carta super positiva. E me aparece um rato, que você sabe que é roubo. Sim. E aparece o chicote, que é aquelas dificuldades. Sim. E depois não aparece a carta dos peixes, que é prosperidade. Então assim, ela tem os caminhos abertos. Só que ela fica presa em bobagens. E olha aqui, ó. O mental dela. O mental dela. E ela fica fazendo, ela dá redemoinho. É, com... Dá ouvido pra pessoa que não tem que dar ouvido. Com picuinhas, assim, que a gente fala, não é? Fica dando ouvido pra coisa que não tem ouvido. Ela precisa fazer uma morte e renascimento do ciclo dela. Que é o que passa aqui. Aham. Aí vai... Aí as coisas vêm. Eu vejo problemas com o homem, que eu não sei dizer se é o pai, é um homem mais velho aqui. É relacionamento. Então é relacionamento. É, eu vejo um homem aqui do lado dela... É legal que a gente vai. Não é, a gente vai. Tô montando quebra-cabeças aqui. É, e aí eu vejo, mas eu vejo que ela vai ser feliz. Ela não precisa ficar preocupada. Vai, vai. Será que era isso que ela queria saber? Aí apareceu ela ainda aqui. Olha lá. Ela tem como resolver. Tem, vai casar, vai ter filhos, vai ter uma família. Não precisa ficar desesperada. Não, e outra coisa. Parece que às vezes, eu falo muito isso. A solução tá aqui, só que você fica olhando pra cá. Não consegue ver. Para, faz a oração. Se conecta com os seres de luz. Olha lá. Com o eu superior. Chama São Miguel. Chama. Chama São Miguel, exatamente. Beijo, Laís. Beijo, Laís. Hoje todo mundo responde. Não tem problema. Vamos responder a Priscila? Vamos. Manda foto também. Mandou. Eu acho que a Priscila, é... Vê se a Priscila Souza. Se for, é uma das clientes minhas. Priscila Souza. É ela mesmo. Priscila é do dia 27 de abril de 88. Mandou a fotinho dela. Deixa eu ver a Priscila. Ó, que bonita, hein? Ô, Pris, nós estávamos juntas antes de vir pra cá. Ela tem, ela tem uma... Ela busca muito estabilidade financeira, segurança na vida, sabe? Ela é uma pessoa mediúnica, né? Muito intuitiva. Ela é. Ela tem que trabalhar muito esse lado dela, sim. E não dar ouvido pra pessoas que roubam a energia dela. Exatamente. Porque abriu com o rato. Só que depois veio uma sequência positiva. Porque é uma mulher aqui, talvez, que rouba, não é isso? Que rouba muito a energia dela, ela tem que ver melhor quem a rodeia. Entendeu? E ela não pode ter pensamentos também negativos. Ela tem que ter mais paciência pra conseguir o que ela quer. Ô, Pris, me chama depois. Eu vi aqui, essa carta aqui, quando tá com alguma coisa negativa, significa magia. Ela tá com magia, não tá? É inveja. Não tem inveja, ela é bonita, ó. É inveja, uma olhada, oração contrária. Mas ela tem tudo pra resolver, porque ela tem os caminhos abertos. Ela tem facilidade pra receber o amor. Ela precisa ouvir mais o mentor espiritual dela. Exatamente. A voz inteira... Não dá ouvido pra esse povo aí, não. Esse povo egoísta. Eu vejo ela também por caminhos. Talvez viajando, isso pode ser um futuro lá na frente. Ah, é a primeira carta que aparece. Exatamente. Eu vejo caminhos pra ela e viagens. Gostou? Tudo certo, Pris. Pris, né, Pris? Um beijo, Pris. Fiquei feliz. Foi bom? É, fiquei porque eu conheço a Pris. Ela é ouvinte da Vibe Mundial. Ah, é? Pergunta. Sandra, Suzy, conseguirei realizar meus planos para a carreira da aviação? De aviação? Quem é? Bruno Monteiro Lins, do dia 24 de outubro de 96. Vamos ver. Na evidência da Sandra e no Barame, o cigano. Bruno é uma pessoa extremamente esforçada, né? Ela já parece. Eu acho que as cartinhas vêm tudo aqui, ó. Ele disse que eu sou o próprio oráculo, não é, oráculo? É. Ó, ele é uma pessoa criativa. Você é uma pessoa criativa, você é uma pessoa esforçada, você busca estabilidade também financeira e vai ter. Tem um coração muito bonito, é uma pessoa extremamente sensível. Sim, eu vejo você pilotando, deve ser um avião mesmo. E ele tá protegido pela mãe Santíssima Maria. Tá, não é? Não, as cartas dele saem super boas. Calma que você vai ter, sim, essa estabilidade que você busca, essa segurança financeira. Precisa só continuar construindo. Ouviu? Continue construindo e continue mentalizando. Eu vejo, sim, e deve ser a Latam. Ó os contratos aqui, ó aqui, o contrato assinado. Ele vai usar a cor azul, é Latam, é azul, eu não sei. É azul, Latam. Tem também a Rio Sul. E o Sul não é azul, azul. Ó, eu tô vendo você nesse avião que tem um azul, mas eu não sei se é Latam ou azul. Depois você confirma pra gente, tá bom? Beijo, não é isso? Mas só coisa boa. E ele é protegido por Maria, mãe Santíssima. Olha que maravilha. Olha, nós duas não dá certo, hein? Vamos dar certo. É um pão. Eu fico doido com tanto espírito. Ele fica doido aqui. E com essas mulheradas que não param de falar. Claro que tá aqui os espíritos aqui, né? Mas você não fica doido às vezes quando chega um monte, eu falo, vamos, peraí, vamos organizar. Que foi chegando. Foi chegando. Imagina, daí vem um que é garruxa da fronteira, depois vem outro. Ixi, eu não ouvi esse ainda não. Não, isso é um dia de psicografia. Eu vou ficar doida aqui. Dani, quando mesmo que vai ser a psicografia? É. 27 de outubro. Pode mandar antes os nomes lá no teu... Eu vou disponibilizar pra cadastro, porque tá uma planilha lá que tá uma bagunça. A pessoa, por exemplo, colocou a foto do familiar, não colocou o nome, não colocou nada. E veio a mensagem. Então, eu acredito que é uma vanessa. Porque a pessoa fala van, deve ser uma vanessa. Mas não tem o nome da pessoa, não tem o e-mail. Tem que ter a data de falecimento? Eu gosto da data de falecimento, eu vou explicar o porquê. E se você não lembrar? Não, não tem problema, põe o ano. Eu gosto porque tem gente que desligou aqui e já começa a trabalhar lá. E vai vir mensagem errada. Mas tem gente que não vai vir. E a gente precisa entender. Eu já, já teve mensagem de 2023, sim. De janeiro de 2023, o pai da menina mandou. Mas você vê que a pessoa já tava preparada. Preparada. Agora, tem mensagem, às vezes, de 2020 que não vem. A minha mãe foi de 20, minha mãe veio. Só que a minha mãe trabalhava no centro espírita, dava palestra. A minha mãe também, querida, veio um mês depois. Sim, por quê? Porque já tava dando palestra. Evoluída, já. Já tava evoluída. Mas você sabe que tem que esperar um ano, né? Sim. Normalmente é um ano que se espera pra poder fazer até a psicologia. Mas o que... Tem espíritos mais evoluídos. O que eu ia falar que é muito interessante. O fato da pessoa pôr um nome na lista, o tio Cornelio... Aham, já vai lá e... Ele já leva pra essa equipe. Tem hospital, tem... Só de tirar a pessoa do vale do suicídio, a gente. Já é alguma coisa, já é alguma coisa. Porque, assim, eu vou explicar como que funciona esse negócio, porque, mãe, eu tive que estudar isso. Eu falei, vocês me levam lá porque eu preciso entender. Aham. O obsessor não quer... A pessoa já se suicidou em outras vidas. Então, o obsessor quer que ela se suicide de novo. Por quê? Quem tá aqui na Terra hoje, nós somos abençoados. Porque nós estamos numa transição de Era de Aquário. Começou em 2010. Mas, assim, é transição porque ainda a peixe se ressoura. Senão, o Israel não estaria com isso tudo, que nós sabemos. Ainda tem muito de peixes. Guerra é coisa de peixes. Era de peixes. Que é a Era de Cristo. Aquário é a música em média de John Lennon. É aquilo ali. É sem religião. Hoje não tem religião. Passei por todas pra não ter nenhuma. Só que acesso todas. Mas a religião escraviza, né? Escraviza. Eu vou falar. Tem uma diferença de espiritualidade e religião. A espiritualidade não tem esse negócio. A minha religião é mais a minha... Não, não tem. Não, não tem. Todos iguais. Todos somos iguais aos olhos de Deus. E outra coisa, nós somos uma centelha divina. Exatamente. É isso daí. Então, quando você acessa o seu eu superior, você se conecta. Você pode ouvir Jesus? Se você entrar na frequência do raio laranja dourado, você... Eu escrevo às vezes. Sim. Só que você não pode falar. Porque senão você vai falar que você é santo. E nós não somos santos, porcaria, não. Você tá mais louca do que... Nós somos mais loucas. Exatamente. Não é? Tem coisa que você tem que guardar segredo, amada. Tem. Eu tenho umas psicografias lá que estão guardadíssimas. Eu imagino. Vamos fazer psicografia falando nisso? Vamos. Então, eu vou ficar só escrevendo agora. Tá. Tem mais alguém aí que tá pedindo? Tem, tem bastante gente. Então, você vai atendendo e eu vou escrevendo. Tá bom. Tá. Se vier a foto, vamos ver. Manda aí foto. A gente tem sem ser foto. Tá. Foto temos só de uma pessoa. Vamos ver. Mas você sabe que às vezes eu vejo com a data de nascimento, né? Então, eu vou te passar as perguntas com a data. A moça. Ó. Essa daqui é a Glaucia Anselmo Teixeira de Almeida. 30 de dezembro de 82. O que vocês veem em relação à minha mediunidade? Estou no caminho certo? Vamos ver, Glaucia. É, Glaucia. Você já traz essa sua mediunidade. Tem ancestrais aí teus, né? Que já faziam ou benziam ou trabalhavam nessa área. Você traz isso dos seus ancestrais. E eu vejo uma necessidade muito grande de você realmente desenvolver essa mediunidade. Porque eu te vejo às vezes nervosa, brigando à toa. Teimosia. Olha o que eu tô vendo em você. E o que que acontece? A sua mediunidade e o seu equilíbrio espiritual vão te ajudar muito, muito, nessa coisa da sua energia, do seu nervosismo, da sua ansiedade. Entendeu? Eu vejo um homem do seu lado. Eu vejo... É um senhor. Eu acho que é seu avô. Que tá aí também lhe protegendo e que também deveria ter uma mediunidade muito forte. Então, assim, é necessário, sim, você desenvolver. Vejo uma intuição muito forte. E vejo também que você vê, às vezes, né? Depois confirma pra gente. Ela tem um pouco de visão. É... E tem também essa coisa da intuição muito forte. Ó, ouve e vê. E tem uma... Trabalha isso. Busca conhecimento. Vai fazer esse curso aí de psicografia, de repente. Porque se você ouve, ó. Você, de repente, pode desenvolver mais coisas. Vai estudar, porque a gente precisa estudar. Você é forte, hein, menina? Ela tem uma paranormalidade aqui, que eu tô sentindo que tem. Tá? E vem lá de trás, ó. E esse senhor aí é um senhor negro. Acho que é seu pai. Que apareceu. Ou é avô, que era de algum... É que minha amiga tá ocupada. Não, eu tiro aqui a vidinha. Eu acho que era o avô dela que tava aqui. Tá, peraí. Agora... Mas é que, senão, vocês vão misturar as estações. Deixa ela fazer a psicografia dela. Não, é que terminou a psicografia do corpo. Gente, eu preciso organizar. Eu tenho Lua e Capricórnio. Pra mim é terrível a bagunça. Então, peraí. Vamos ver. Uma coisa de cada vez. Aqui o que vem pra mim, que o que é dela tá marcado no destino dela, ela tem a chave, mas precisa fazer mudanças. Então, precisa abrir esse caminho aí, fazer estudos. É isso. Tá. Vamos pra psicografia. Vamos organizar. Já foi uma aqui. Agora vamos para... Olha, Lua e Capricórnio. Aqui é fogo. Tem que ser organizado. É, eu nasci com sol, meio-dia. Ah, adoro. Aí vem o Ares. Mas o Ares que me deixa louca. É o ascendente Ares. É louco, mas é inteligente. Eu não gosto. Eu não consigo me concentrar. Muita informação. Muita informação. Vamos ver, gente. E a Lua e Sagitário. Ó, o meu ascendente é Sagitário. Ó, Nívia. Boa noite, Edu e Sandra, Suzy e Dani. Boa noite. Nívia Maria Ribeiro Dantas, 14 de março de 75, um conselho obrigada. Ela? Pra você. Ela tá psicografando. Pra mim? É, pela data. Com o meu nome? 14 de março de 75, Nívia Maria Ribeiro Dantas. Vamos ver o que falam aqui. Ter fé, acreditar mesmo nisso que você tá fazendo agora no momento. Tem algo aqui que estão me mostrando que é algo diferente. Você tá buscando um caminho, talvez, uma melhoria. E estão falando que sim, que você deve continuar empenhada nesse trabalho, ou nessa busca aí de coisas novas, porque você vai ter sucesso. Vai ter o sucesso que você tá esperando, Nívia. Tá? Beijo, Nívia. E se ama ainda, vem alguma mudança. Depois você fala, Nívia, que eu não sei, estão falando aqui no ouvido, eu tô falando pra ela. A Laís, que é aquela moça bonita que a gente já viu a foto, disse, minha vida financeira e espiritual tá travada. Me sinto fraca e perdida. Como melhorar? Sinto que tenho mediunidade também. Gratidão. Ela é de 29 de outubro de 96. A Laís, ela é do vestido rosa? Eu não lembro mais, mas é do vestido rosa, exatamente. Muita inveja no seu caminho. Olha, por que ela não faz uma constelação com a nossa amiga ali? Porque eu tô sentindo que tem alguma coisa que vem do avô, aí do bisavô, que pode ser de coisa financeira, que já traz, ela traz esse caminho já de falta de dinheiro, de viver uma vida difícil. Então vamos limpar isso, querida? Precisa limpar, viu? Tá. Tá lá atrás no... Beijo, Laís. Beijo, Laís. Obrigado pela participação. Aí nós temos as nossas queridas Jussara e Mônica. As nossas clientes. Isso, pedindo uma mensagenzinha da Dani. Já já eu repasso, tá? E vamos ver agora as nossas psicografias. Nossa, é verdade. O negócio ali, ó. Bastante coisa ali, ó. Muita. Vamos ver o que tá chegando. Cazuzas. Ah. Agora é um perfume aqui, ó. Aí ele é demais. Vamos ver, vamos ver. Tá chegando. É uma carta. Ali, ali. Vai dizer. É uma carta. São duas psicografias. Tem, mas tem a do Celinho também. Ah. Se quiser ler, vê se você consegue. Essa daqui. Essa daqui, pode. Essa é do Cornelio Pires. Pode ler. Pode ir lendo pra galera. Muitas alegrias que minha alma reluz através desses irmãos de luz. Muitos aqui estão nessa emissora de paz, que traz muito amor e tranquilidade. Sou poeta, amigo que sorri, que escreve através de ti. Minha sobrinha bisneta de luz, que trabalha para Jesus. Amo vocês, Cornelio Pires. Que bonito. É, bonito, né? Ele era poeta. Rimado, né? É. Lindo. Linda a mensagem. Muito legal. Aí, na sequência, fala aí, povo lindo. Ele é desse jeito. Cazuza. Ele é demais. Eu só não entendi uma lei. Faz parte do meu show. Ele fala desse jeito. Cazuza na área. Faz parte do... Adoro você, Cazuza. Faz parte do meu show estar aqui. Minha Lucinha te amo muito. Minha amiga Dani me escreve. É minha mãe Lucinha. É a mãe Lucinha. Acho que a letra ficou muito ruim. É, pois minha Lucinha, direto, te amo muito. Minha amiga Dani me escreve faz um tempinho. Tem texto para ti, mãezinha, te amo. É, que tá guardado. Tá guardado. Meus amigos, amo tudo isso. Faço um trabalho com a equipe dos artistas. Regina. Eles eu entrego pra eles. É lindo. Formar o exemplo na terra. E hoje estou trabalhando por todos aqui. Mãe, fico bastante tempo aqui. Te amo. Beijos Cazuza. Ai, que fofinho. Ele é demais. Tô só terminando essa hora. Já era iluminado aqui e foi pra lá e continua mais iluminado ainda, né? Ele, não, ele é demais. Ele é um espírito mesmo. Já era, né? Evoluído. Você fica cansada, Dani, ou não, quando faz? Sim, daí não pode ter mais nada, eu vou descansar. Porque vem uma média de 50 psicografias por noite. Todo dia? Não, é só naquele dia 27. No dia 27. Uma vez por, por enquanto, uma vez por mês. Porque não aguenta, não. É muita coisa, né? Gente, vou convidando aí todo mundo aí seguindo. Arroba Daniela Pires, consteladora. É tanto no Instagram, no YouTube. E no YouTube, que aliás, tá bombando. Ela sempre põe lá vídeos interessantíssimos, conteúdos maravilhosos pra vocês, tá? Quem não estiver seguindo, siga também, arroba Sandra Suzy Paranormal no Instagram. Isso. Siga também, arroba Edu Scarfon. Fiquem de olho aí nos nossos conteúdos. Sandrinha, tem algum recado pra galera? Olha, eu tô atendendo normal, né? Curso, na verdade, só pro mês que vem mesmo, que eu vou organizar. E cura também só o mês que vem agora, né? Tá bom? Mas como você vai pôndo no seu Instagram pra galera? É, quando dá eu ponho, quando não dá eu aviso. O Bruninho que faz isso pra mim, né? Mas tá tudo bem, continua atendendo. É, vocês podem marcar lá no 11969915123 e entrar no meu Instagram. Arroba Sandra Suzy Paranormal. É, arroba Sandra Suzy Paranormal, tá? Tá. Muito legal esse trabalho dela, né? Pronto, veio dele. É, eu vou ler. Meus amigos, estou muito feliz de escrever. Minha filhota cantando com os meus amigos. Hoje trabalho essa equipe, resgato pessoas no umbral e no Vale dos Suicidas. Olha que trabalho lindo. Amo todos vocês, obrigado. Amo todos que me ajudaram. Cornélio, vou deixar de deixar a Dani biruta. Porque ele me esquece. Ele chega a qualquer hora. Um abraço. O abraço, nessa segunda que eu tive a viagem astral com ele, foi surreal. Foi mesmo, gente. Essa pessoa eu amo demais. Nós somos irmãos em outras vidas. Te amo, minha irmã. Tranca a Rua não me controla. Me controla, eu mesmo. Celinho. Ai, que lindo. Ele é um dos artistas também. Então, por que que vem o povo, os artistas? Porque meu tio era artista. Sim. Era escritor, ele é precursor da música sertaneja. Então, vem. Bom, nós acabamos entregando a Elisa. Aquela moça que canta, que eu tava loira, também vem, né? Tô vendo ela ali, ó. Como era o nome dela? Que morreu no avião. Não, a Marília Mendonça. Você quer a Cassélia, mas a Cassélia também. Tá próxima de você. Já recebeu alguma coisa dela ainda? Da Marília, não. Acho que vai vir no dia 27. Vai receber. É. Olha só, perguntinha. Eu tô muito emocionada, gente. Porque, assim, eu quero entregar pras famílias. Sim. Eu quero. Por exemplo, o da Elisa, é que, assim, eu fico com receio de chegar pros meninos, eu não sei se eles acreditam. Claro, eu entendi. Sim, entendeu? E são mensagens muito pessoais. Claro. Do Cazuza mesmo, tem pra uma pessoa que ele é apaixonado até hoje, que é o amor da vida dele. Tem cada coisa linda, mas, assim, quem sabe um dia eu... Eu não quero chegar no show da pessoa, porque o Celinho me fez fazer isso no passado. É, mas vai chegar. E eu não quero fazer isso. Sabe por quê? Porque eu acho que é um desrespeito. É verdade. Se bem que aquele outro rapaz, que a gente ficou amigo, e eu amo ele de paixão, tenho ele aqui no coração, os vídeos dele no YouTube são sensacionais, eu sinto que a gente vai se reaproximar. Pode ser que ele esteja assistindo aqui. Tomara que esteja. Mas ele é aquele demais, gente. É uma pessoa, assim, com astral. Escreve poesias que não tem... É que quando você abre, você começa a vir um monte de gente, né? É muita gente. Que quer passar mensagem. Que quer passar. Tem mais gente aí? Tem, tem sim. Ó, Mônica Correia, tá. Vamos tentar? Boa noite, Dani. Quero saber de coisa nova acontecendo. Tem algo novo pra mim? Aí acho que seria com as cartinhas. Dá, eu vejo as cartinhas pra ela. Isso. Ela é do dia 3 de maio de 66. Quer saber se tem alguma coisa nova surgindo pra ela? Alguma novidade? Vamos ver, Mô. Mônica Correia. Nossa, eu tô muito emocionada e tem muita gente aqui atrás. Tem, eu tô vendo. Mônica Correia. Eu não gosto de fazer essas caretas. Você não sabe disso. Porque eu conheci aqui. Abriu, Mônica, com a carta da lua. Eu vou até te falar. O que que acontece é a carta da lua. Em seguida vem a carta da criança. Assim, tá uma série de dificuldades, mas tá sendo cortado. Inclusive os obstáculos, tá sendo cortado. Deixa eu entender um pouco mais. Ah, já vêm grandes alegrias. Muitas alegrias e muita prosperidade. Mônica, o que eu entendo aqui é pra você deixar o passado, pelo amor de Deus. Deixa, eu não sei se você tem alguma situação de trabalho. Transição de carreira. Eu acho que isso era interessante pra ela. Pode ser. Porque ela é de 66, ela tem a idade da minha prima. Ela é, acho que nove anos mais velha do que eu. Não, nove não. É, seis. Eu sou de 73. Agora pra fazer conta essa hora, não vai rolar. Sete anos. Sete anos. Então, eu não sei se de repente ela trabalhou a vida inteira numa profissão. E tá mudando de profissão, né? Eu acho que é isso. Se você mudar, você vai ter grandes alegrias, você vai ter prosperidade, você vai ter paz. Você vai ter paz de espírito. Se você insistir no coisa... Muda. Ok. Mas tá sendo cortado. Ela tem uma espiritualidade boa. Forte. Então, tenha mais paciência, amada. Mais paciência. Nossa, eu senti aqui um calorzão. Eu também, aqui ó, tá aqui. Tá. Tá. Olha a Jussara Correia. Coisa, né? Ah. Boa noite, Daniela. Gostaria de saber muito do meu querido pai, Wilson Durval Correia. Ele desencarnou no dia 13 de setembro de 2015. Então, tem oito anos. É. Ele desencarnou na data do meu aniversário. Então, 13 de nove, né? Nossa, e pra ela deve estar sendo difícil. Ela não mandou foto, não, né? Não mandou. É o Wilson Durval Correia. 13 de setembro. Deixa eu pôr os artistas pra organizar aí. O bom é isso. O Cazuz organiza, o Celinho organiza. É. Eles organizam tudo. É, mas vai vindo a outra pessoa. Não tem jeito. Fala pra tentar no dia 27. Tá. Não tá dando comunicação, né? Ah, ela mandou foto. Não é. É que essa moça, ela tá muito emocionada. Ela quer escrever. Ah, ela mandou foto. Quer? Quer que eu te mostre? Ela mandou. Foto. Mandou? Mandou do pai. Mas é que a moça tá aqui atrás. Eu vou escrever primeiro. Escreve. Minha mão tá esquentando, esquentando. Eu não quero aplicar reiki agora. Fiquem sossegados. Descansem. O Edu hoje tá doidinho com nós duas aqui. Olha a cara dele. Galera, enquanto ela escreve, vamos falar da Brasil, Fernando? Bora lá? Ah, então gente, vamos falar da Brasil Esotérico pra vocês, que é a maior distribuidora de artigos esotéricos do Brasil. Então você que tá chegando agora, não conhece a Brasil, eu te convido a conhecer, porque gente, tem tudo. Cristais, incensos, óleos essenciais, aquela sálvia branca pra você limpar a sua casa. A gente fala tanto, né, de energia pesada, energia densa, ciúme, inveja, olho grande, reza contrária, né? E às vezes isso chega até o nosso lar. Então sente que tá precisando limpar? Vamos de sálvia branca, vamos de palo xanto. Na Brasil você encontra tudo e eles mandam, chega no conforto do seu lar. Entrega. Pode pedir online. Pode pedir online pelo site Brasil Esotérico. Joga aí pra gente o site pra galera, brasilesotérico.com. Gente, quem tá em São Paulo pode ir até lá, na rua Ouro Grosso, número 180, no Parque Peruche, tá? Ó, endereço na tela pra vocês, brasilesotérico.com e quem utilizar o Astral Cupom tem 10% de desconto nas compras feitas pelo site. Muito simples. Tá fazendo a compra? Você coloca lá no final Astral Cupom e aplica que vai entrar esse descontão especial pra você. Tem imagens de orixás, de santos, de anjos, de deuses, banhos de ervas, absolutamente tudo. Então não se esqueça, pensou em artigos esotéricos? É lá, é na Brasil Esotérico. Voltamos agora falando de psicografia com a Daniela. Dani, aqui com a gente, consteladora. Não tem jeito, eu achei que ela não ia mandar. Me procure no WhatsApp, que apareça aí, né? Que eu entrego a carta. A carta não é minha, tá lá. Por que eu comecei a falar? O WhatsApp já pra galera. 96635-1646, 96635-1646. Código 11. Código 11. É, essa pessoa tá morando no Rio de Janeiro. O que é mais louco, que ele escreveu uma coisa na carta, que depois eu assisti um programa na TV, que ele escrevia a mesma coisa. De umas baleias que vinha dar bom dia pra ela de manhã. Só que ele tá preocupado porque é um amor de almas gêmeas e ela passa pela cabeça dela suicídio. A esposa. Então eu gostaria de entregar a carta pra ela. Claro. Com o maior gosto. Claro. Mas eu não quero expor a família, porque a carta é pra ela. Como eu tenho um monte de carta da Elis pra Maria Rita, que eu quero entregar pra Maria Rita. Não é pra intermediários, é pra Maria Rita. Só que eu acho muito chato eu entrar no Instagram dela pra mandar isso. Como veio de um caso que eu vou fazer depois desse programa, tá? Eu vou pôr, eu não vou expor a pessoa. Tá. A última trabalho de psicografia, começa a entrar uns vídeos do acaso. Que nem quando a Rita ia morrer e ficava entrando as músicas. Mas é sinal, cês sabem, né? O Cazuza fez um negócio comigo com uma pessoa que sofreu um acidente que tá 100% curada. Graças a Deus. Ele falou, nós precisamos puxar teu ectoplasma pra curar essa pessoa. Eu falei, tudo bem. Voltei pra casa. Antes de eu sair, eles põem o vídeo, né? Botaram o vídeo daquela pessoa. Aí eu voltei pra casa, puxou. A pessoa tá super sem, nem parece que sofreu um acidente como sofreu. É maravilhoso. Só que eu não preciso também ficar falando que fiz isso. Eu sei. Tá tudo certo. Mas no caso desta pessoa que veio a essa psicografia, o que que acontece? É uma coisa muito pessoal pra pessoa não cometer o suicídio. E eu fico pensando... Porque não é o momento, né? Não tá... Não é o momento, né? Só que assim, daí teve na semana retrasada que teve as psicografias, começou a entrar uns vídeos de uma morte horrorosa que aconteceu aqui no Brasil uns 20 anos atrás e veio a mensagem dessa pessoa, que quer que entregue pra mãe. Aí hoje eu falei, eu já achei o Instagram dela, vou entrar em contato, porque essa pessoa frequentava Perseverance e eu dei passe nela. Então, mãe. Na mãe. Na mãe. Dei passe na mãe, cheguei em casa, vi a filha. Como zumbi. Falando que fulano, quem tinha matado ela tinha sido fulano e que não era ciclano. Só como que eu vou falar isso pra mãe? E aí agora veio a psicografia contando. Inclusive, a psicografia traz um conforto pra mãe, dizendo que as violências que o corpinho frágil sofreu, ela não sofreu porque os espíritos de luz tiraram antes. Mas eu vou entrar em contato amanhã, daí eu ponho esse vídeo aqui pra ela ver que é sério, não expus, não falei nome. E aí pra ela saber que é sério. Eu não quero nada, eu só quero entregar mensagem, porque não tem pra que eu ficar com aquele monte de mensagem. Não tem. Você entendeu? Eu tenho um monte de mensagem lá. Mesmo o Cazuza, a paixão da vida dele mandou um monte. Mas eu vou ficar com aquilo ali pra quê? Tá certo. Então a paixão da vida dele entra em contato quando eu entrego as cartas pra ele. Pronto. E a mãe dele também eu entrego pra ela, porque ele falou o nome. Falou. Então se ele falou, tá autorizado, né? Sim. Pessoal pedindo o seu Instagram. É. Arroba Daniela Pires Consteladora. Isso. O YouTube também é o mesmo. Tudo dessa forma, né? Em todas as redes, né? Todas as redes. E lá tem o WhatsApp, caso a pessoa... Vou falar novamente, né? 11-96635-1646-6635-1646. Me dá a foto lá. Ah. A foto do pai. Agora vem. Venham, vem. Agora vem. O pai da justiça. Primeiro a Elis tinha que dar o recado dela. Agora vem. É, aquele senhor, não é? Aquele senhor. Pode dar aqui que nós vamos colocar. Wilson Durval Correia nasceu em 20 de setembro de 1925, faleceu em 13 de setembro de 2015. Pai da Jussara. Eu tô até tremendo aqui. Quanto isso... Boa noite, amores. Diz, ontem minha pulseira que comprei na Aparecida do Norte foi lançada pra cima com uma arrancada do meu braço. Nossa. Tô com medo, grata. É a Maria Goretti da Silva e Ano. Quebrou? É. Eu não acho que tem que ter medo. Eu acho que, na verdade, você precisa ver isso como um alerta, né? Um sinal pra você se proteger mais, se limpar, fortalecer sua proteção. Porque, às vezes, são sinais. Precisa acontecer alguma coisa assim pra você perceber que tem alguma coisa de errado e você poder se cuidar. Exatamente. Então, tomaria um bom banho de arruda, casca de alho, casca de cebola, espada de São Jorge. Comigo, ninguém pode. Pimenta. Cabeça aos pés. Pimenta também, é. Se fortalecer. Oi, filhinha. Estou muito bem com esses amigos. Viva por mim, te amo. Pai Wilson. Ele tá muito emocionado, né? Quando ele fala viva por mim, é quando a pessoa tá muito pensando em querer partir. Então, quando a gente perde, por exemplo, que nem eu. Eu perdi um irmão. Meu irmão teria hoje 46 anos, 47 anos. O menino tinha feito faculdade de medicina lá no Rio Grande do Sul. Se afastou da gente, ficou... Então, são muitas dificuldades. E aí, o menino, na hora que monta o consultório dele, tá tudo bem. O menino morre. Mas, ele tinha que fazer esse trabalho lá. Porque o câncer... O câncer são memórias mal resolvidas. Então, a gente precisa resolver isso. Por isso que a linguagem do corpo, com a constelação, dá tanto resultado. Porque a gente vai olhar. Eu faço uma entrevista antes. Tá. E eu falo assim, por exemplo, o tumor apareceu no fígado. Eu vou dar o caso da minha tia. Minha tia teve câncer no passado. E se curou. Não tinha mais nada. Então, eles mudaram daqui de São Paulo. Olha essa história. Mudaram daqui de São Paulo. Venderam tudo. Foram pra Santos. Ia viver meu tio e minha tia. Meu tio cai na praia. Presta atenção. Bate a cabeça. Não, ele tava trocando, acho que, uma lâmpada. Cair dentro de casa. Dá um coálogo no cérebro e morre. Ela mudou a vida dela. Saiu de São Paulo, onde tinham os amigos dela. Família dela. Vai morar lá em Santos. Dois anos depois, quem morre no Natal? Ela. Ela tava curada do câncer. Fígado. Fígado dela quase saiu pela boca. Fígado é raiva. Raiva de quem? De uma mulher. Que mulher? Ela mesma. Que mudou toda a vida dela. Mudou pra Santos. E deixou a vida dela aqui pra viver uma velhice com ele. E ele morre. Ela fica sozinha. Olha como a linguagem do corpo é divina. Eu tirei dez nesse trabalho, porque eu fiz no meu tempo. Levei pra Cris. Falei, tia, minha tia morreu. Assim, faça análise. Eu falei isso pra ela. Ela falou, dez. É isso. Meninas, tá chegando ao fim. Nosso bate-papo. Foi bom, hein? Nem sentimos. Passou tão rápido. Foi lindo. Foi muito bom. Pessoal adorou, elogiando. Gostaram muito. Gostaram. Graças a Deus. Falei que ela era maravilhosa, né? A Dani vem mais vezes, viu, galera? Eu vou deixar essas cartinhas aqui, Edu. Você tinha contado pra falar das pombagilhas dos Exus. Nossa, precisamos falar. Eu fui ancorada com oito de cada lado. Então. Foi um trabalho tão bonito. Mas aquele dia foi loucura. Também, né? A gente tinha falado disso. Vamos falar. Vamos, porque quando você vai desprogramar a magia, que nem teve uma constelação. Eu peguei e deixei ele passar e ele tava conversando. Que nada. Eles estavam desfazendo a magia negra lá. É isso daí. Fumando charutão dele ali, falando, batendo papo. Que nada. O povo tá trabalhando ali tudo. É, ó. Dos homens. Trenca a rua, que você já viu. Aham. Zé Pilim. Lintra. Adoro ele também. Baixo do Lodo. Tiriri. Tiriri. Capa Preta. Ela já viu o Tiriri. Tem também o... Ai, meu Deus. É que são vários. É muita gente. É muita gente. As mulheres é. Tem um mais velho aí. Tem um mais velho, né? É um bem velho. É seu tatá? É o Caveira? É o Caveira. Vamos te pedir da galera que dê o horário e vocês continuam. Tchau, gente. Gente. Vamos lá, vambora. Daniela Pires, consteladora, segunda-feira e que dia mais na Stel TV? Na sexta, 17 horas. Aham. Segundas e sextas às 17 horas. Beijo, galera. Bençãos. Uma ótima noite. Beijo. Tchau. Tchau.